Tarde demais, você aqui, falando em saudade Agora que eu já me refiz, não quero metade Se vem de você, não dá pra saber se é verdade ou mentira Se eu não te conhecesse tão bem, até aposto que me enganaria E essa vez ando dormindo tarde, me enxone a culpa da saudade Só que de você não mais, só que de você não mais E essa vez todo dia tem beijo, até cheiro tem no travesseiro Só que de você não mais, só que de você não mais Estar do seu lado é andar pra trás Tarde demais, você aqui, falando em saudade Agora que eu já me refiz, não quero metade Se vem de você, não dá pra saber se é verdade ou mentira Se eu não te conhecesse tão bem, até aposto que me enganaria E essa vez ando dormindo tarde, me enxone a culpa da saudade Só que de você não mais, só que de você não mais E essa vez todo dia tem beijo, até cheiro tem no travesseiro Só que de você não mais, só que de você não mais E essa vez todo dia tem beijo, até cheiro tem no travesseiro Só que de você não mais, só que de você não mais E essa vez todo dia tem beijo, até cheiro tem no travesseiro Só que de você não mais, só que de você não mais Estar do seu lado é andar pra trás Só que de você não mais Estar do seu lado é andar pra trás